Você conhece a teoria mais macabra de Jujutsu Kaisen? Pra quem conheceu Jujutsu Kaisen pelo anime e não pelo mangá como eu, só conheceu o Yuta e a Rika lá no filme de Jujutsu Kaisen Zero. Até aí tudo bem. Nesse filme, conhecemos a história de como ela e o Yuta se conheceram até a morte dela. E sim, eu chorei umas três vezes assistindo e reassistindo o filme. E até aí tudo bem também. Mas tem uma teoria que faz muito sentido, que é que no passado da Rika, antes de conhecer o Yuta, mais precisamente, ela matou os próprios pais. Sim, o próprio autor da obra, Gege Akutame, falou sobre o passado dela. E antes dela conhecer o Yuta, o passado dela, pra vocês terem ideia, é nível filme de terror. Preste atenção no que ele falou, abre aspas. Quando Rika tinha cinco anos, sua mãe morreu de causas desconhecidas. Dois dias depois, antes de entrar no primário, ela e seu pai desapareceram na floresta. E uma semana depois, somente ela é achada e o pai até hoje não. E pra completar a história, a sua avó suspeitava claramente que ela tinha matado seus próprios pais. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história tenebrosa?